Vamos escrever os valores destas expressões em notação decimal. Então começamos para a linha A. 20% é 0.2, porque 20% representa 20%, 20 sobre 100. A fração 3 quintos aqui na linha B representa que porcentagem, se dividimos 3 por 5, dá 0.6 aqui, e 0.6 é 60%. Na linha C queremos calcular a raiz cúbica de 86, e o que podemos fazer aqui é dizer que a raiz cúbica de 86 é um valor x que queremos achar, e sabemos que a raiz cúbica ao cubo tem que dar o radicando 86, neste caso. E o que podemos fazer aqui é, para obter uma aproximação desta raiz cúbica, substituir nos x valores inteiros, como para valores positivos a função x ao cubo é uma função crescente, substituímos, por exemplo, x igual a 3, o x ao cubo vai dar 27, que fica um pouco aquém do 86, mas se pusermos x igual a 4, o x ao cubo dá 64, ainda fica aquém. Finalmente, se pusermos x igual a 5, o 5 ao cubo dá 125, e portanto, por ser x ao cubo uma função crescente, o nosso valor 86 fica entre estes dois, então o nosso x também tem que ficar entre estes dois valores, agora, se x fica entre 4 e 5, x é aproximadamente 4, enfim, 4 ponto, qualquer coisa. Na linha T, nós temos que calcular um valor aproximado para esta potência que aqui está, então, 14 elevado a 2 terços, representa a raiz cúbica de 14 ao quadrado, então vamos elevar, calcular o quadrado de 14, a resulta deste produto, que vai dar o que aqui estou a pôr, 196, e portanto, este cálculo reduz-se ao cálculo de uma raiz cúbica aproximada, é um exercício parecido ao exercício C. Podemos, então, escrever raiz cúbica de 196 igual a x, sabemos, então, que x ao cubo tem que dar 196, se fizermos, por exemplo, x igual a 3, x ao cubo vai dar 27, fica muito longe, se pusermos x igual a 5, x ao cubo, 5 ao cubo dá 125, e se pusermos, aqui ao lado, x igual a 6, x ao cubo é 6 vezes 6, vezes 6, assim, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 36, 216, portanto, aqui dá x ao cubo igual a 216, 196, portanto, o 196 está entre estes dois, então, o nosso x está entre 5 e 6, portanto, isto é igual a 5 ponto, qualquer coisa, aqui, o número entre 5 e 6. Na linha E, temos que calcular o valor do módulo, 1, sabendo que 2 à 6 aqui é 32, ficamos com menos 32 mais 32, e módulo, módulo de 0, igual a 0, portanto, o valor aqui é 0. Na linha F, temos que calcular o logaritmo de 25 na base 4, não sabemos quem é, para já, digamos que é x, sabemos que, para esta igualdade ser uma igualdade válida, tem que ser 4 elevado a x igual a 25, foi assim que definimos logo, e agora, como a função logaritmo é uma função crescente, nós podemos atribuir o valor já a x, e enquadrar aqui o 25, então, se fizermos x igual a 2, temos que 4 ao quadrado, 4 elevado a 2, dá 16, fizermos x igual a 3, 4 ao cubo, dá 64, portanto, o nosso valor 25 está entre estes dois, o valor do nosso log tem que estar aqui, entre 2 e 3, portanto, logaritmo de 35 na base 4, 2 ponto, qualquer coisa, portanto, sabemos a parte inteira deste número, o que é uma boa aproximação para o seu valor, para efeito de um cálculo rápido, depois, na linha aqui, nós queremos converter 2 centímetros quadrados em metro quadrado, agora, nós sabemos que 1 centímetro quadrado são 0,0001 metro quadrado, portanto, é uma décima de milésima do metro quadrado, para te recordares desta conversão, podes aqui pensar que 1 centímetro se escreve assim, 1 centímetro quadrado, em termos de, aqui converti 1 centímetro em metro, 1 centímetro quadrado é a área de um quadrado em que o lado seja 1 centímetro, como o lado está convertido em metro, vai dar a área em metro quadrado, e o valor que aqui está é este, portanto, aqui posso pôr 0,0002, ou de uma forma mais fácil de ler, 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Na linha H, queremos converter hectómetro cúbico em litros, portanto, são duas unidades de volume. Ora, aqui podemos ver quantos metros cúbicos é que um hectómetro é, para já, um hectómetro são 100 metros, um hectómetro cúbico são 10 à 6, metros cúbicos. E sabemos também que um metro cúbico, um metro cúbico, antes disso, um litro é um decímetro cúbico. Portanto, aqui temos os metros cúbicos correspondentes a um hectómetro, temos que converter metros cúbicos em litros, portanto, quantos decímetros cúbicos aqui ficam, se olhaste para a igualdade que está em baixo, um decímetro é 0,1 metro, um decímetro cúbico é uma milésima de metro cúbico. Portanto, isto aqui são 10 à 6, vezes mil de címetros cúbicos, portanto, 10 à 9 de címetros cúbicos. Conclusão, 1 hectómetro cúbico são 10 à 9 de címetros cúbicos, portanto, 2,5 hectómetros cúbicos são, vou pôr aqui, 2,5 vezes 10 à 9 de címetros cúbicos, que é como quem diz, vezes 10 à 9 litros. Tchau.